Vamos começar com a cidade de Jacarezinho, onde um maconheiro todo bonitão passeando lá no Dom Pedro Filipaque achou que nunca ia cair a casa dele, né, porque é só maconheiro mesmo. Acha que é só fumador só, mas não deu outra. Dá uma olhada nas imagens aí, o que a Polícia Militar conseguiu localizar com o meninão. Olha aí, gente, a equipe aí da Polícia Militar em patrulhamento ali pela rua Juscelino Kubitschek, ali no Dom Pedro Filipaque, identificou aí um indivíduo conhecido no meio policial por uso de drogas. Foi então dado voz de abordagem para o mesmo. 24 aninhos, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha em forma de tablete, que posteriormente, pesado em balança, não precisa, balança de precisão, perdão, foi constatado aproximadamente 6 gramas de substância entorpecente. Foi perguntado aí, abordado a respeito da substância encontrada em posse dele aí, e ele deu a resposta que seria para consumo, que é a desculpa de todos, né. No mesmo instante, foi dado voz de prisão a ele aí, realizada a apreensão entorpecente e, posteriormente, conduzidos até a primeira companhia da Polícia Militar para a elaboração aí de um termo circunstanciado de infração penal, ok. Atenção você maconheiro, hein. Deixa a polícia te pegar com o seu bolsinho cheio para você ver, para você assinar o terminho lá, tá ok. Acontece direto aqui na cidade, aqui inclusive, na nossa região, os menores de idade com maconha no bolso, aí tem que fazer o pai e a mãe passar vergonha e ir lá na delegacia, lá no batalhão, não é verdade, para poder assinar o terminho circunstanciado. É lindo de se ver, gente.